A CIDADE NO BRASIL Nem fudendo. Tem uma cama me chamando. Beleza. Basicamente como deixamos. Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Deixa eu me encostar aqui. Graças a Deus. Eu vou sair, buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço. Você vai ficar bem? Pois é. Beleza. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou analgésicos. Não deixa minha moto lá! Não. Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Aê. Eu tenho um pouco de munição. No baú do lado da porta. Valeu. Aê. Não leva minha escopeta. Ah, Buzzer. Beleza. Pega aqui. Valeu, irmão. Eu me sinto meio pelado sem ela. Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Preciso achar alguma coisa pro braço dele. Não posso pegar a moto do Buser. Preciso achar a minha antes que escureça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas Isaac, o que ele está fazendo? Não faço ideia. Vou seguir o cara, ver se tem mais gente andando com ele. Desligo. Desligo. Achou alguma coisa? Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu, eles estão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não briga. É um lugar da hora, tipo uma torre de vixia com... Cerca e tudo, é só chegar e pegar. Parece uma beleza. Eu acho que quando escurecer, a gente devia ir lá matar os filhos da puta e ficar com o lugar. Ah, você sabe que eles devem estar armados. Parecia que um deles estava bem ferrado. A gente dá conta. Ah, é? Vão se foder. Ok. Prontinho. Beleza. A munição está acabando. Ah, boy. Agora é minha. Agora é minha. Agora é minha. Agora é minha. Devem ter seguido a gente até aqui. Seus filhos da puta. Fiquem longe da montanha O'Leary. Buser, achei o acampamento. Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa. Era o que a gente tava conversando. Tá na hora de pensar em ir pro norte. Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Desligo. Não vou recusar. Você vai ser útil. Ah, filha médicos do caralho. Ok. 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 Ah, cabelo de chuva. Se não são os ferenéticos, é essa merda de chuva. Por que? Tá sempre chovendo. Onde é que eu tô? Devo estar chegando perto. O que é preciso disso? Tenho que achar minha moto. Quase lá. Ah, merda. Anda, anda. Corre, corre. Tenho que chegar mais perto. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Minha moto sumiu. Caralho! Porra, Copeland! Oi! Você é do acampamento do Copeland! É a minha moto, droga! Aí, para! Espera, caralho! Eu não peguei sua moto, cara. Eu juro! Eu não vou te matar! Para de correr! Jesus Cristo! Você tem que falar com o Copeland. Eu não sei de nada. Aê! Eu só quero a minha moto! Eu não fiz nada! Ai, caralho. Beleza. Agora eu vou te matar. Luzer, você tá aí? Ludic, achou sua moto? Não. O pessoal do Copeland chegou primeiro. Tô indo pro acampamento dele. Desligo. Desligo. Saki. Vamos lá. St. John, é você? Algum filho da puta roubou minha moto. Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com o Manny. Ok. É, é pra lá que eu vou. E aí, Manny? Ei, faz tempo que eu não te vejo. Ou anda ocupado demais. Só no trabalho, pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro, Zen e a Arte de Consertar Motos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito. Dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio. Ajuda muito. Manny, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí, peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda. Toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É, isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo, a gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível. Podíamos usar isso? Cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa mesmo? Ok, ok, cara. Ok, ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito. E ela ficou batendo lá atrás e... Depois... Dick, vamos conversar. Parece que vocês tiveram uns problemas. Sofremos um ataque ontem. Os Reapers de novo. Já é a segunda vez que eles aparecem. Alguém disse que estão atrás de você e do Bullion. Lá na merda o povo fala muita bobagem. O pessoal por aqui cuida uns dos outros. Mas se faltar comida por muitos dias... Bom, você sabe como é. O lago não tá aguentando. A gente pesca bastante truta. O lago ente com a neve derretida. Não sobrou ninguém pra reabastecer os peixes. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto. Eu vim a caçar por aqui com o meu velho. A gente construía esconderijos e colocava sal logo embaixo. Era só atirar. Tinha invernos que a carne era tanta que a gente não conseguia comer tudo. Eu não sabia que isso era legal. Atrair sermos naquela época. Meu velho só tinha uma ali. A Constituição dos Estados Unidos. Ah, se ele pudesse ver a gente agora. América. A terra da liberdade. Isso é verdade. Encontrei o Leon outro dia. Ah, é? Ele ia me trazer um negócio. É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick. Ah, o Leon. A Tuck disse que ele se mandou. Ninguém sabe dele. Assim. Se você achar os bagulhos dele, traga pra mim. Pra mim, Dick. Se fizer isso, bom. Depois a gente conversa. A moto. O seu pessoal roubou. O seu pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou contar, lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Cooper, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Cooper. Merda. O quê? Eu já tô aqui. O que tá rolando? Agora sim, gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio ao oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não. Mas eu cuido deles. É claro que cuida. É claro que cuida. O que você quer? Ei, Dick, Dick. Espera aí. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, man. Eu sei, eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei, não é? Olha, eu vou ficar de olho. Procurar peças, eu vou te ajudar. Eu juro. Ok, e como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe, aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal. O cara some da minha frente. O que você quer? Olha, Manny, tá feito. Você, está se sentindo melhor? Ei, espera aí. Jesus, isso não é uma moto. Buzzer, tá aí? Ô, Dick. Ah, como você tá? Como é que tá o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem. Ok. Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero, arranjar uns curativos limpos, uma pomada, alguma coisa. Tá, beleza. Pode ser. Eu vou sair. Confira se a montanha tá vazia. Buzzer, não. Não, você tá com queimaduras de terceiro grau. Fica aí e descanso, ok? Eu vou voltar assim que der. Acho que, ah, eu acho que, sei lá, eu podia, podia tomar alguma coisa pra dor. Tá bom, tá bom. Eu acho que, eu acho que vou ver o que eu consigo achar. É isso aí. Ponto de verificação da Nero. Vou achar alguma coisa pro braço do Buzzer. Quem é que cê agora? Quem é que cê agora? Quem é que cê agora? Ponto de verificação da Nero. Ponto de verificação do Buzzer. É isso aí? Ponto de verificação do C된És. Ponto de verificações do Centinopia. Bingo, tá aqui. Anda logo, filho da puta. É bom você ligar. Preciso achar gasolina. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Combustível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. 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 Luzer, tá aí? Luzer, caralho, responde! Ele não tá respondendo, que ele se meteu. Sérgio, aqui é o Cope. Mas estiver na torre, o sinal de rádio foi desativado. Eu te pago pra consertar. E esses caras, conhece eles porque desativar a rádio Oregon Livre parece um assunto pessoal. Pode crer que é pessoal. Eles faziam parte do meu acampamento. Mas pelo jeito não gostavam das regras. Não roubaram, estupraram, lidaram. Alguma vez eles estejam quase ali, desativariam duas merdas paranoicas sobre conspiração. Desligo. Mais uma coisa. Quando eles fugiram, pelo jeito eles roubaram os rios automáticos e umas escobertas. Não, cuidado. Jesus, Cope, obrigado por avisar. Eu faço o possível. Desligo. Faz o possível. Faz o possível. E aí, Buzzer, eu achei umas paradas para o seu braço. Buzzer? Ah, merda. Buzzer! Ei, ei! Oh, merda! Caralho, Jake. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver esse braço. Beleza! Caralho. Só Jake? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. E aí E aí E aí E aí E aí Só vou descansar os olhos um pouco. Tchau!